Boa noite, falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa. Essa noite tem sorteio da Mega Sena, concurso 2.369, prêmio principal 2.681.056,35 reais. É a Mega Semana das Mães. E conformando o compromisso da Caixa com as operações do Covid-19, a Caixa anuncia que os sorteios estão sendo realizados sem a presença de plateia aqui no espaço Loterias Caixa, assim como também os preparativos. Para validar todo o processo de preparação e também os sorteios desta noite, a gente conta com a presença de dois auditores populares. Aqui ao meu lado, o João Rodrigues e o Renan Gabriel. Boa noite, muito obrigada. Nesse outro lado, o suporte do Globo número 1 foi carregado com 60 bolas numeradas de 01 a 60 e serão sorteados seis números. Então, bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando. Vem aí o primeiro número da Mega Sena. Número 60. Vem aí mais um número. Sorteio da Mega Sena. 09. Esse é o concurso 2369 que você acompanha ao vivo. Número 19. Dedos cruzados, será que essa noite é a sua noite da sorte? Esse prêmio milionário vai sair para você? 04. Agora sim, mais um número da Mega Sena. 17. E agora, o último número da noite. Número 37. Muito bem, vamos confirmar os seis números sorteados. 60, 09, 19, 04, 17 e 37. Por favor, senhores auditores, os senhores confirmam os seis números sorteados. Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Esse foi o sorteio da Mega Sena. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte.